Música Nós da Comissão Nacional da Verdade gostaríamos nesse momento de entregar uma pequena placa à família uma homenagem singela para registrar principalmente o nosso orgulho de poder reconviver e conhecer uma família tão gíria tão generosa sem a ajuda da qual a gente jamais poderia ter chegado a esse dia de hoje e concluído esse trabalho então eu quero com muita humildade agradecer a todos vocês e deixar uma última homenagem nossa ao Sr. Pablo em Londres um grande herói brasileiro, um exemplo para todos nós então em nome da nossa equipe aqui Amanda escreveu esse texto o Suele, o Marcelo, o Tiago, a Simone a Denise, a Luana, o Aloysio também que está acompanhando o nosso grupo gostaria de passar essas placas à mão da família como uma singela homenagem obrigado o que eu gostaria de dizer para os amigos é que muito obrigada a todos pela presença isso é um prazer para nós estendê-los obrigada a Comissão da Verdade obrigada aos que trabalharam obrigada Paminotes vocês não precisam é o militar não, meu filho você também é um herói é Paminotes como de Oliveira não era um guerrilheiro é Paminotes de Oliveira foi um marte mas também ele foi, ele será um herói para amigas honora, para o filho e para os netos ele é um herói sofreu por maldade mas venceu porque hoje está aqui aonde muitos não queriam que isso acontecesse e hoje o gente pode dizer aos filhos também aqui está minha mãe está meu pai aqui está meu avô está minha avó aqui está o rando dos réis portais de um cidadão sério, honrado trabalhador, honesto caridoso amoroso um herói um herói tem uma palavra com essa voz séria Bertone Prestes a homens que lutam por um dia e são bons aos que lutam por muito tempo são muito bons o meu amor deu a vida então ele é inesquecível muito a confiança em Deus e ele te salvará orienta bem o teu caminho e nele espera conserva o temor de Deus até mesmo durante a velhice oremos ouvir ao pai de nossas pressas seja misericordioso para o vosso cérebro e para o irmão que chamastes deste mundo conceder a luz e a paz no convívio dos vossos santos por Cristo nosso Senhor amém 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 Um dia vestido de saudade viva Paz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta O Cristólo me contou uma história De toda maneira De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta a incomodar Volta a incomodar Por isso E a condenação dele Foi se calar E nunca mais falar Sobre aquele assunto O que que ele fez? Ele pegou aquela decisão judicial Aquela ordem judicial Chamou uma pessoa Amiga dele Colou aquela decisão Na costa da pessoa Saiu na rua Pedindo para as pessoas Só com gestos Para que a pessoa Lesse aquele livro Como Daniel disse Nada é por acaso Eu pedi para a Suelen Suelen Me ajuda com uma mensagem Nesse momento Nós não estamos conseguindo Organizar aqui E a Suelen reuniu a comissão E disse Paminondas Eu tenho uma mensagem Mandou para a gente Imediatamente Nós achamos que Inclusive combina com essa história Coincide com essa história Nada é por acaso A mensagem é bem simples Aqui está É Paminondas Gomes de Oliveira Quando é verdadeira Quando nasce da necessidade de dizer A voz humana não encontra Quem a detenha Se lhe negam a boca Ela fala pelas mãos Ou pelos olhos Ou pelos poros Ou por onde for Celebração da voz humana Eduardo Galeno Aqui nós temos três datas 16 de 11 de 1902 Foi o nascimento 20 de agosto de 1971 Ele foi assassinado E mais embaixo nós lemos aqui Memória e verdade 31 de 8 de 2014 É hoje senhores 31 de hoje Vamos guardar na memória Tudo que ele nos ensinou E a verdade A verdade apareceu Como nada é por acaso A comissão nacional da verdade Nos trouxe A honra De poder Enterrar O nosso Pai Avô Ao lado Como nada foi por acaso Aquela chuva Aquele dia Impediu que meu pai Fosse enterrado Para que hoje 31 de agosto de 2014 A gente pudesse Sepultar O meu avô Ao lado do corpo Da minha avó Avelino da Cunha Rocha Que era evangélica Nós temos aqui Porque eu O Senhor teu Deus Te toma pela tua mão direita E te digo Não temas Eu te ajudo Isaías 41.13 Ela nasceu No dia 7 de 2 De 915 Faleceu No dia 12 de 2 De 2004 Com muita dor Ela partiu Sem poder Vê lá E enterrar O Epaminone E a outra homenagem maior É poder enterrá-la agora Enterrar um homem sério Honesto E de muita coragem Que morreu Dizendo Ninguém muda Os meus ideais Muito obrigado Senhor Presidente É capitão Dos nomes de Oliveira Presidente É capitão Dos nomes de Oliveira Presidente O Salmo está Acordando Vocês Uhul A hora que esperar Não é saber Quem sabe Faz a hora Não espera acontecer Vendamos embora A hora que esperar Não é saber Não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem vamos embora Vem vamos embora Vem vamos embora Que esperar Não é saber Quem sabe Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem vamos embora Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Sentimento ilhado Morto e amordaçado Volta Vão tên Como Ta Tchau 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 Tchau